Pessoal, olha que proposta mais linda que apareceu pra vocês hoje! Uma bonequinha inspirada na Mitchell Sereia pra você fazer lucrar muito! Ela simplesmente é um luxo, podendo ser personalizada da maneira que desejar. É só usar a criatividade e caprichar nos detalhes. Espero que venha muitas sereinhas! O link para o molde fica aqui na descrição. Então fique com o passo a passo incrível que eu preparei pra vocês! Mas antes de dar início ao nosso vídeo, tem uma dica super legal que vai te ajudar a dar início na sua jornada costureira com muitas informações, dicas e sugestões desde os termos técnicos ao criativo pra você decolar o seu negócio. Acesse o link! Pessoal, então hoje nós vamos fazer uma bonequinha super fofinha inspirada nas bonequinhas Mitchell Dolls que a gente já fez um modelinho aqui no canal, tá? Essa bonequinha aqui é exclusiva, totalmente decorada por mim. Então, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar e também os materiais que vocês podem substituir que vai dar também um efeito muito bom na sua bonequinha, tá? Pra fazer o corpinho, pessoal, eu tô usando o plush. Ele tem uma corzinha que parece um bege, tá? Um bege bem clarinho e ele é super fofinho, pessoal, ó. O que que eu vou falar pra vocês? Como o plush ele dá uma esticadinha, o ideal é você encapar ele, costurar ele ou no TNT ou no algodão pra que ele não ceda e não deforme a bonequinha de vocês pra dar um melhor resultado e deixar ela bem certinha como ela precisa ficar no molde. Então, aqui eu estou com a barriguinha, com a parte das costas, a cabecinha já recortada. Também eu vou fazer um detalhezinho, pessoal, de coroa. Eu já risquei aqui. Esse tecido aqui, pessoal, ele é um lamê, tá? Eu sei que tem outras cores à venda hoje, mas eu vou usar o dourado. Também recortei, pessoal, dois cílios, tá? Pra fazer os olhinhos. Ela tá com o olhinho fechado. Então, eu recortei somente os cílios pra colocar ali no rostinho. Aqui eu tenho a parte das costas e o queixinho. A cauda, pessoal, nós vamos fazer um detalhe muito interessante. Nós vamos usar o paetê pra fazer, tá, pessoal? É um paetê bordado em tule, tá? Ele dá uma esticadinha, por isso que a gente vai usar o feltro pra tá costurando e ele não ceder nadinha na hora de a gente encher. Ele fica bem bonito, tá, o resultado. E aí, nós vamos fazer uns detalhes também na parte da blusinha ali em tule glitter. Por quê, pessoal? Porque isso chama muito a atenção das crianças. É umas cores bem divertidas, o que deixa bem alegre a nossa bonequinha. E acaba atraindo a atenção das crianças, que elas gostam muito, a gente sabe, de uma bonequinha bem criativa. Pra fazer o cabelinho, pessoal, eu vou usar esse fio de malha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô usando esse aqui, essa corzinha aqui, que eu acho que vai ficar bem bacana ali na nossa bonequinha. E outra opção também é essa linha aqui de Amigurumi, tá? Da Círculo. Essa aqui eu não sei, eu acho que é Fisher.com, a marca. Tanto uma quanto a outra, vocês podem estar usando pra fazer o cabelinho, que vai ficar bem legal, tá? Eu ainda não sei se eu vou usar as duas, ou se eu vou usar apenas essa. Eu vou decidindo no decorrer do vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês agora todo o processo de criação dessa bonequinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fique até o final desse vídeo. E vamos aprender a fazer essa bonequinha, que é um encanto. Pessoal, então agora eu vou fechar aqui as pences abertas aqui no queixinho, dos dois lados da minha bonequinha. Pessoal, costurei então os meus cílios aqui na cabecinha da minha bonequinha. Agora, nós vamos fazer a parte do narizinho e da boquinha. Eu vou primeiramente riscar com a minha canetinha fantasminha, e aí vou passar a minha agulha sobre essa marcação. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, marquei então a boquinha e o narizinho das minhas bonequinhas. Agora, eu vou passar a minha costura em todo esse contorno várias vezes, pra marcar bem essa boquinha e esse narizinho. Pessoal, então, olha como ficou delicadinho a nossa boquinha e o nosso narizinho. Eu passei várias vezes a minha costura nesse contorno. Vocês podem depois, pessoal, tá passando ferro, que vai sair todo esse escurinho aqui da nossa canetinha fantasma, tá? Então, agora eu vou fazer isso nas duas, e aí nós vamos pra parte do cabelinho. Pessoal, eu aproximei aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a parte do cabelinho da nossa bonequinha, tá? Então, eu cortei, pessoal, do meu fio de malha. Eu fui cortando os fios até cobrir toda a parte da testinha da minha bonequinha. E aí, você vai costurar ele nas bordas aqui da bonequinha, tá, pessoal? Nós vamos fazer um detalhezinho aqui da parte do cabelo. Então, eu vou fazer isso na parte da frente, e aí depois nós vamos pra parte de trás. Pessoal, então, olha como que ficou a parte de cima da cabecinha da nossa boneca. O que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer uma costura bem aqui, centralizada, puxando esse cabelinho pra cima, pra fazer um detalhe aqui de repartição de cabelo, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, subindo um pouquinho a minha malha, pra deixar esse efeito bem bonitinho aqui na cabecinha da boneca. Cortem esse restinho aqui de malha, tá? Vocês podem tirar aqui, pra gente saber bem certinho onde vai ser o recorte do nosso cabelinho. Então, vocês tirem. Prontinho, pessoal, fiz até a marcação aqui de onde é o meio. Agora, eu vou passar uma costura, vou organizar bem certinho meus fiozinhos assim, e vou passar a minha costura central aqui no cabelinho da minha boneca. Pessoal, então, ficou assim o cabelinho da nossa bonequinha. Vou fazer isso nas duas partes, e aí a gente vai fazer a parte de trás. Pessoal, agora, nós vamos costurar a parte do queixinho aqui na parte de trás da nossa bonequinha, tá? Façam o pique meio com meio, pessoal, pra não ficar tortinho. Pessoal, vou costurar aqui, ó, meio com meio, e vou fazer o contorno até chegar aqui na minha ponta. Lembrando que essa parte aqui mais quadradinha é para baixo. Aqui, pessoal, nós vamos descosturar depois pra colocar o pescocinho, tá? Então, vocês nem precisam fazer o retrocesso, caso vocês não queiram fazer pra facilitar ali na hora de desmanchar e colocar o pescocinho. Prontinho, pessoal, costurado o nosso pescocinho. E agora, nós vamos cortar os nossos fios de malha. Pessoal, então, eu fiz aqui nas minhas duas bonequinhas. Cuidem pra fazer pendido o cabelinho pro lado, que vai ficar a trancinha de vocês, tá? No meu caso, ele vai ficar pendido pro lado direito, então, eu fiz ela mais pendidinha aqui pro lado direito, tá? Façam isso na cabecinha de vocês, e aí, costurem da mesma forma que a gente fez na primeira parte. Pessoal, então, costurada a nossa cabecinha aqui na parte de trás. Eu fiz nas duas bonequinhas. Também cortei, pessoal, um montinho de fio de malha, tá? Vocês podem tá cortando e separando, que a gente vai fazer isso logo após nós fazermos os detalhes da bonequinha, que ainda falta pra gente fechar, tá? Mas na hora do fechamento, nós vamos colocar esses pedaços aqui pra imitar o cabelinho solto, e a gente poder trabalhar nele, tá? Eu cortei mais ou menos 15 pedacinhos de cabelinho, vou deixar pra vocês certinha a medida no molde, tá? Então, vocês cortem e separem, e agora, a gente vai lá pros detalhes da nossa bonequinha. Pessoal, agora, eu vou passar a minha costura exatamente na minha marcação aqui da minha coroinha. Eu já fiz uma pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar, que vai ali no contorno da cabeça da nossa bonequinha, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou recortar e vou desvirar. Pessoal, então, depois que a gente concluiu as cabecinhas da nossa bonequinha e a parte de trás, agora, nós vamos lá pra parte da cauda. Pessoal, então, agora, eu vou costurar bem na pontinha aqui da minha cauda, nesse tule de paetê, tá? Vou passar todo o contorno e depois eu vou costurar, vou tirar as sobrinhas, pra gente fazer o corpinho lá da nossa bonequinha. Tchau, tchau. Pessoal, agora, nós vamos emendar a parte de cima com a cauda, tá? Cuidem que a parte da frente, ela tem um formatinho de V aqui na parte da frente, tá? Então, vocês cuidem isso, porque temos as costas totalmente diferentes. As costas, ela é reta, tá? Então, a gente vai, primeiramente, costurar a parte da barriguinha aqui do tronco com a cauda e depois nós vamos uni-las. Pessoal, pra fazer aquela parte da barriguinha aqui do tronco com a cauda e depois nós vamos fazer a parte da barriguinha aqui do tronco com a cauda. Essa parte aqui da cauda, que seria no tule, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos cortar um círculo, tá? Da parte ali do tule e vamos dobrar ao meio. Olha só, dobrei aqui ao meio o meu círculo. Vou dobrar novamente. E aí, eu vou franzir, pessoal, essas pontinhas aqui, ó, de modo que ela fique assim, ó. Ela vai ficar uma pétala. E aí, nós vamos costurar aqui na parte de baixo pra dar esse efeito de cauda de sereia, tá? E aí, nós vamos costurar duas partes dessa. Então, agora, nós vamos colocar a pontinha aqui da nossa cauda na parte da boneca, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar pra dentro, dessa forma aqui, ó. Porque aí, quando ela virar, a gente vai ter ela virada pra fora. Então, vocês vêm aí bem aqui na pontinha, ó, e vocês passam a costura virada pra dentro, ó. As duas partes, ambas virada pra dentro. Pessoal, vocês vão ter que ter muito cuidado pra não pegar essa parte aqui na hora de costurar o contorno, tá? Nós vamos alfinetar ali pra isso não acontecer, ok? Então, eu vou costurar aqui a minha pontinha dos dois ladinhos. E vou fazer a mesma coisa na outra e vou vir mostrar pra vocês. Pessoal, então, olha como que ficou a parte da caudinha, que gracinha. Esses fios aqui, depois vocês podem retirar, tá? A gente usou pra franzir. E aqui também a mesma coisa, ó, que bonito que ficou, pessoal. Agora, nós vamos pra parte do cabelinho. Lembra que vocês tinham cortado um monte de fitinhas? Então, agora vocês vão unir, vão passar uma costura, pra ficar mais fácil de a gente colocar o cabelinho na boneca, tá? Então, eu vou pegar o meu montinho, vou passar uma costura. E vou colocar lá na cabecinha pra gente fechar a nossa bonequinha. Feito! Agora, nós vamos lá pra parte da cabecinha da boneca. Pessoal, essa coroinha aqui, vocês vão colocar ela onde vocês querem que fique. Se vocês querem que fique aqui na parte de cima, vocês vão costurar aqui. Se vocês querem que fique aqui na lateral, vocês costurem na lateral, tá? Então, sempre pro lado de dentro, vocês vão costurar, porque depois a gente vai costurar o contorno. E aí, ela vai ficar pra cima, tá, pessoal? Então, primeiramente, vocês costurem aqui. E depois, pessoal, vocês vão pegar aqui a parte do cabelinho, vocês vão costurar. Logo depois que terminou o cabelinho, vocês vão costurar essa parte aqui do cabelo solto, tá, pessoal? Então, terminou a cabecinha ali, a gente vai colocar a parte aqui onde vai ficar a nossa trancinha, tá? Eu vou costurar aqui pra vocês e venho mostrar pra vocês saberem localizar certinho cada parte. Pessoal, então, agora nós vamos fechar o corpinho aqui da nossa sereia, tá? Cuidem pra vocês não pegarem a parte aqui do tule, tá? Vamos colocar de uma forma que ela fique bem colhidinha ali dentro e vamos passar uma costura em todo o contorno, pessoal, do corpinho. Tchau, tchau. Pessoal, agora que já costuramos os detalhes da nossa bonequinha, nós vamos costurar com a parte de trás da nossa bonequinha. E aí, pessoal, vocês vão costurar todo o contorno com esses acessórios pra dentro. Porque depois nós vamos abrir aqui, ó, um pedacinho pra colocar, pra desvirar e também colocar o pescocinho da nossa boneca, tá? Então, vocês costurem todo esse contorno, pessoal. Mesma coisa aqui, coloquem o cabelinho pra dentro, a coroa, e aí, vocês coloquem frente com frente e costurem todo esse contorno, pra depois a gente abrir aqui um pedacinho e desvirar. Pessoal, então, as cabecinhas da nossa sereia já ficaram prontas e nós vamos agora para os bracinhos. Pessoal, aqui eu estou com os bracinhos, tá? Eu coloquei uma camadinha de feltro, você pode também colocar o tricolinho, sem problema nenhum. E agora, eu vou costurar unindo, pessoal, uma a outra, tá? Pra formar o nosso bracinho e depois a gente colocar lá na nossa sereia. Eu vou costurar aqui todo o contorno e aí, vou desvirar. Prontinho, pessoal, costurados os meus bracinhos. Agora, eu vou abrir uma costurinha aqui e vou desvirar. Pessoal, então, eu estou aqui com as partes já todas desviradas, os rostinhos, pessoal, o corpinho também, já desvirei. Vocês verifiquem se ficou bem certinho da forma que vocês queriam, tá? E aí, eu vou encher e venho trazer o modelinho pronto pra vocês verem o resultado, ok? Pessoal, então, olha que gracinha que ficou a nossa bonequinha. Super criativa, rica em detalhes, um capricho só, pessoal. Você pode estar customizando da forma que você desejar, quanto mais detalhes você usar e quanto mais harmonia tiver entre as cores, entre as peças, mais bonito vai ficar o seu artesanato. E olha só, pessoal, você pode estar escolhendo os acessórios. Que ideia incrível, pessoal, pra vocês decorarem, fazer tema de festinha de aniversário. Uma ideia realmente muito encantadora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, curta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Tudo pra que o YouTube recomende ainda mais o nosso conteúdo e leve mais criatividade para as pessoas. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!